Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez com mais uma edição de mais um dia do lançamento do livro Dr. Galton, o construtor de futuros, do Sidney Fernandes. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesta semana de lançamento e é um prazer também poder compartilhar essa alegria que a gente tem aqui no SEAC de estar aí colocando mais conteúdo, novo conteúdo espírita à disposição de vocês. Vou deixar aqui uma boa noite também para o meu companheiro Renato Leandro. Boa noite Renato. Boa noite Jonathan, é um prazer a gente estar aqui novamente. Durante a semana que a gente vem fazendo o lançamento do Sidney Fernandes, Dr. Galton, o construtor de futuros. Dar um olá também a todos que estão nos acompanhando nesse momento. E antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, essas nossas reflexões, gostaria de pedir aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos intuem, que enviem boas vibrações para que possamos levar a bom termo esse nosso encontro. E todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento possam receber as boas vibrações desse lançamento e desse nosso encontro. O escritor Sidney Fernandes está lançando o seu décimo terceiro livro, Dr. Galton, o construtor de futuros. E eu gostaria de, já dizer, dar as boas-vindas ao escritor, ao Sidney Fernandes, e pedir para que ele fizesse algumas considerações acerca da expectativa a respeito dessa obra, desse novo lançamento da editora SEAC. Ele que vem trilhando um caminho aí praticamente todos os anos com publicações, com novas edições e novas ideias. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, Renato, meu caro editor. Você que acreditou em mim desde 2012 e passou a lançar os meus livros. É com muita alegria que estamos novamente aqui para lançar esta nova obra, trazendo um novo filho. Dr. Galton, o primeiro volume, fez muito sucesso. Ele que reestruturou muitos passados, agora comparece novamente para construir o futuro de muitas almas. E nós estamos falando hoje, Renato, exatamente no dia em que saiu o prêmio Nobel da Física, em que duas senhoras passaram a trilhar um caminho muito importante, trazendo novas, algumas novidades para o conhecimento da ciência humana, que, de uma certa forma, vem corroborar a ideia do Dr. Galton que estamos lançando agora, que é a união da ciência médica com a orientação espiritual. Tenho para comigo que essa descoberta, essa nova descoberta que fala do DNA, sem dúvida, principalmente nas circunstâncias que ocorreu essa descoberta, elas estavam pesquisando a respeito de um novo antibiótico, e como que, por acaso, surgiram novas luzes que permitirão, no futuro, que a ciência possa aperfeiçoar ainda mais o nascimento de novas crianças, a prevenção de doenças, doenças chamadas hereditárias, e não é o nosso intuito hoje, mas, com certeza, essas descobertas, esse prêmio Nobel, mostra claramente que o Dr. Galton, o construtor de futuros, está muito bem acompanhado pela espiritualidade, e estes cientistas, com certeza, estão sendo inspirados por mentores maiores, os verdadeiros construtores da vida, os planejadores das encarnações, como nos afiança André Luiz, no livro Missionários da Luz, em que ele nos mostra o laboratório, em que são projetados os novos corpos, sempre obedecendo, respeitando a ciência humana, e as limitações do nosso planeta Terra. Limitações essas que começam a ser alargadas, passam a ter novas dimensões, novos limites, tendo em conta essas novas descobertas, que, para mim, sem dúvida nenhuma, representam a confiança do plano espiritual no ser humano. são novidades que vêm da espiritualidade por intermédio de duas cientistas de escola, honestas, dedicadas ao bem e à saúde humana, neste momento estratégico, em que estamos lançando um livro que teoriza sobre a possibilidade de o plano espiritual influenciar ou não nos diagnósticos, nos remédios, nas cirurgias. E aí, nós temos essa grata notícia de que está surgindo uma grande possibilidade de futuramente, não é coisa para já, mas elas encontraram um meio de fatiar o DNA, de forma que, futuramente, poderão ser prevenidas as chamadas doenças hereditárias. E aí, a partir daí, muitas coisas maravilhosas na anatomia humana podem passar a ser realizadas. Sem dúvida, é uma antecipação da espiritualidade, trazendo para o homem novos conhecimentos. E o que nós estamos falando no nosso livro, se não exatamente isso, a subordinação da medicina humana à medicina da espiritualidade. Nessa conjunção, Sidney, de conhecimentos, conhecimento filosófico, científico e religioso, na qual a doutrina espírita se estruturou, aproveitando o seu lançamento, fizemos um convite para duas pessoas que irão participar do nosso encontro de hoje. e eu já gostaria já de dar as boas-vindas a um dos nossos convidados, que é o médico, o doutor Marcelo Oquiuto, do Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, que teve contato com a sua obra, inclusive você comentou da participação do doutor Marcelo, acompanhando o seu trabalho, Sidney, na produção do livro. Então, quero dar aí as boas-vindas ao doutor Marcelo Oquiuto. Seja bem-vindo, Marcelo. Queridos amigos, eu os saúdo neste momento, diante desse fato tão marcante que é o lançamento de mais essa obra de nosso amigo e benfeitor encarnado, por que não dizer, Sidney Fernandes, que traz de volta a personagem emblemática de doutor Galton para tratar de um assunto de fundamental importância, a quebra de paradigmas da medicina, que é um recurso extraordinário, existente na história humana, para que nós tivéssemos nossas dores aliviadas e nossas vidas enquanto encarnados prorrogadas. porém, há ainda um grande desconhecimento, especialmente da comunidade médica, que encara as doenças somente pela esfera física. portanto, citar esta possibilidade de utilizarmos dos recursos extraordinários da oração para que cada profissional de saúde possa estar conectado com os recursos oferecidos pela divindade para que nós possamos atuar de maneira mais eficiente protegendo principalmente aos nossos pacientes e a nós próprios. Eu mesmo sou testemunha de que se não tivesse utilizado dos recursos da oração para o tratamento de alguns dos meus pacientes, nós poderíamos ter tido complicações e não termos tido um bom termo diante dos tratamentos por nós conduzidos, já que sempre contamos com a assessoria primordial daqueles prepostos de Deus que vem até nós para nos auxiliar nessas tarefas tão delicadas quanto o dos tratamentos na saúde. Portanto, este é um primeiro dos grandes adjetivos desse livro e também aquele em que os pacientes também são convidados a encararem a doença como algo que vem como uma história precedente à instalação do estado mórbido durante a doença e após a doença a necessidade de um comportamento adequado para que assim a saúde integral possa ser obtida. Portanto, eu quero saudar aqui ao nosso amigo Sidney Fernandes e a todos os leitores que se interessarem por esta tão enriquecedora leitura para que assim o fazendo possam verdadeiramente cuidar melhor de si próprios e daqueles que o servam. Sidney, tivemos a palavra do doutor Marcelo Oquiuto e também tivemos o cuidado de trazer uma outra pessoa que tem uma relação próxima com a editora SEAC e com o seu trabalho, Sidney. Tenho dúvida, Renato. Você escolheu duas pessoas muito queridas, doutor Marcelo Oquiuto e Carlos Eduardo Luz que está sempre conosco. Renato, antes de você prosseguir, eu preciso fazer uma retificação. Quando eu mencionei as duas cientistas lá do prêmio Nobel, eu tenho a impressão que me equivoquei. Na verdade, é o prêmio Nobel de química. São as duas cientistas, uma francesa, a doutora Charpentier, e uma americana, a doutora Jennifer. Feita esta retificação, estou à sua disposição, Renato. Ok, ok. Nós temos mais um convidado que ele tem uma relação direta com a editora SEAC, ele é dirigente espírita, é escritor, produziu algumas obras em parceria com o Wellington Balbo pela editora SEAC, é um estudioso do espiritismo, trabalhou juntamente com o professor doutor Hernani Guimarães Andrade, que hoje é o patrono do curso Espiritismo e Ciência aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, então eu gostaria de chamar o nosso amigo Carlos Eduardo Luz, mas já gostaria de chamar com uma pergunta, que o Carlos sempre é atento a todos os assuntos que você, Sidney, colocou na obra o doutor Galton, e a gente sempre troca informações com o Carlos e reflexões sobre o assunto. E eu gostaria de perguntar já diretamente para o Carlos uma questão que envolve não só os espíritas, mas também os simpatizantes do espiritismo. Muita gente ao entrar em contato com a doutrina sente o desejo, sente a vontade de tentar descobrir em encarnações passadas qual foi o seu papel nesse mundo. Nós sabemos que o esquecimento na verdade é uma benesse que nos foi dada para que não comprometêssemos a nossa encarnação atual. Mas muita gente procura às vezes um profissional tentando fazer terapia de vidas passadas ou terapia de vivências passadas, como alguns dizem. Então eu gostaria de perguntar ao Carlos se esse tipo de consulta, se esse tipo de procura que as pessoas têm realmente podem ajudá-las ou de alguma forma pode também prejudicar aquele que descobre a sua identidade em vidas passadas. Seja bem-vindo, Carlos. As pessoas sempre têm curiosidade com relação a acontecimentos de vidas passadas. Todos gostariam de saber o que aconteceu, quem eles foram em vidas passadas e se aconteceu algum fato marcante. Mas os especialistas da área, os que estudam a reencarnação, o seu aspecto de regressão a vidas passadas, a vivências passadas, eles encaram essa questão e nos respondem de maneira profissional que não devemos cogitar de, por simples curiosidades, buscarmos respostas de quem fomos na vida passada, que fizemos. Porque, como nós temos uma referência de Emmanuel, que devemos evitar de buscar fazer essas investigações em nossas vidas passadas, a menos que tenhamos um problema psicológico grave, uma fobia, por exemplo, uma claustrofobia que refratária a qualquer tipo de terapia convencional, em termos de psicologia, em termos de ciência médica, em termos de psiquiatria. Então, em casos assim, em que a pessoa se vê impossibilitada, por exemplo, de tomar um elevador, de estar em locais fechados, isso aí compromete seriamente o seu dia a dia, psicólogo, esse então seria um caso em que a busca em um psicólogo, a busca por um psicólogo se justificaria, psicólogo esse com experiências nas técnicas de regressão a vidas passadas. Lembramos também que isso nunca deve ser feito em uma casa espírita, porque mexer no inconsciente profundo das pessoas, buscar reminiscências, elas podem gerar situações em que a situação fique pior ao invés de melhorar. então não devemos nunca por simples curiosidade buscarmos referências de vidas passadas. Lembrando sempre que o melhor de nós é a atual encarnação. Nessa encarnação é o topo da nossa linha evolutiva. Aqui estamos depois de muitas encarnações passadas e o melhor de nós é o aqui e agora, é o hoje. Encarnações passadas com certeza estaríamos em graus inferiores ao que temos hoje em termos de inteligência e de princípios morais. Então com certeza fazendo essas pesquisas se assim fosse possível e se fosse indicada nós descobriremos que no passado nós éramos mais brutalizados, mais animalizados ou enfim, mais ignorantes do que somos hoje. Então não compensa. Essa questão de buscarmos saber se fomos reis, se fomos príncipes, pessoas importantes, isso aí são a literatura que muitas vezes geram situações como essa. Devemos então buscarmos em caso de necessidade, em caso de problemas psicológicos e problemas emocionais, buscarmos uma resposta dentro das linhas de terapia que os psicólogos usam de maneira convencional. Então a questão de vivências passadas, questão de buscarmos terapias por hipnotismo, estados alterados de consciência ou até por meditação, isso deve ficar fora da nossa linha de cogitação. Perfeito, perfeito. Nas palavras do Carlos Sidney, essa questão foi muito bem esclarecida. Carlos que é um estudioso da doutrina espírita e falou com muita propriedade. Eu quero agora colocar essa questão do Carlos e também vou trazer agora doutor Marcelo Occhiuto para mais um tema que está presente no seu livro Sidney. E já vou fazer a pergunta também para o Marcelo que posteriormente nós iremos comentar a respeito e refletir sobre o assunto. Nós sabemos que a grande maioria dos tratamentos médicos hoje existentes faz o uso do tratamento chamado alopático, conhecida alopatia. E no livro de Sidney Fernandes nós temos um caso de uma paciente que é tratada com a homeopatia com muita eficácia. Eu queria perguntar ao doutor Marcelo se ele acredita que a homeopatia vem ganhando um espaço maior na nossa sociedade? A homeopatia é um riquíssimo recurso terapêutico que temos à nossa disposição mas que infelizmente tanto a sociedade civil em todo o mundo como a comunidade científica não a aceitam como uma opção em pé de igualdade à alopatia e aos tratamentos tradicionais. É nossa função porém enquanto espíritas com uma visão mais ampla do ser quebrar paradigmas para que isto possa ser mudado porque a verdade não está nesta negação. os princípios homeopáticos eles são baseados em dois itens o primeiro deles é da similaridade daquela substância que envenena e prejudica também pode ser o mesmo recurso para a cura e o restabelecimento da saúde. Como seria isso possível? nós enquanto espíritas compreendemos que temos todos os recursos previamente instalados em nosso ser para lidar com as irregularidades que enquanto encarnados num mundo no estágio evolutivo como o nosso fazem parte indissociável de nossas histórias. Portanto enquanto nós compreendemos que a divindade conseguiu instalar em nós os recursos para automaticamente desde que estimulados corretamente possam agir em nosso favor nós compreenderemos que o princípio da similaridade proposto por Hahnemann é absolutamente compatível com tudo aquilo que nós compreendemos como parte de nossa doutrina. E o segundo princípio que é o vitalismo é aquele que encara segundo os preceitos da homeopatia de que nós temos uma energia vital que uma vez desequilibrada por fatores externos ou internos a doença advirá. Portanto nós também compreendemos que este segundo princípio é absolutamente compatível com aquilo que reza a doutrina espírita já que nós também temos o ânima a alma e o perispírito que é o intermediário entre o corpo físico e o nosso espírito para que uma vez em desequilíbrio desta energia vital nós adoeceremos e se ele não for tratado adequadamente nós não conseguiremos obter o sucesso na terapêutica a nós ofertada em resumo eu acredito sinceramente que a homeopatia conforme também nos ensinam os vultos do espiritismo que nos mostraram o quanto este recurso empregado pela bondade de um coração sincero através da caridade ideal de buscar atenuar a dor de seu semelhante como por exemplo Eurípides Barçanufo ou mesmo Adolfo Bezerra de Menezes que trabalharam em todas as suas existências enquanto encarnados através dos recursos oferecidos pela homeopatia para tratar de todos aqueles que o buscavam em situação inclusive de grande gravidade em distúrbios orgânicos Dr. Bezerra de Menezes continuou a sua tarefa mesmo após desencarnada através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier atendendo a milhares de pessoas que o buscavam semanalmente eu inclusive tendo oportunidade de testemunhar isto através de cartas a distância ou presencialmente pelo receituário mediúnico portanto nós não podemos desconsiderar que a homeopatia enquanto recurso que é direcionado para o reequilíbrio energético do ser uma vez esta pessoa estando predisposta a receber este benefício e também nós podendo contar com a assessoria de benfeitores espirituais que também desejam o nosso restabelecimento a união dessas forças da homeopatia em si da porosidade digamos assim do paciente desejando tratamento e da ajuda espiritual invisível assim obter o sucesso completo deste extraordinário recurso a nós ofertado nós desejamos sinceramente que haja um dia em que todos os conhecimentos humanos possam se somar e a homeopatia não é inimiga da alopatia ou vice-versa elas são complementares em minha visão uma não anula a outra mas uma deveria completar a outra absolutamente Sidney nós tivemos aqui as palavras do doutor Marcelo Occhiuto acerca da homeopatia tivemos a presença do Carlos falando da importância da nossa encarnação desse momento presente e eu sei que esses dois assuntos esses dois tópicos estão presentes em sua obra e isso nos leva a aumentar a credibilidade sobre o seu trabalho Sidney gostaria que você comentasse a respeito enquanto esses dois estudiosos falavam Renato eu estava aqui pensando comigo mesmo como é complexo esse emaranhado de informações que nós estamos começando a tomar contato essas informações relacionadas com o nosso físico e ao mesmo tempo relacionadas com o nosso corpo espiritual como é que nós vamos falar para um leigo que haja uma influência magnética do nosso físico que que há uma influência magnética do nosso corpo perispiritual que podemos receber a doação magnética através de um magnetizador o impulso magnético conforme o doutor Marcelo mencionou vindo da ciência descoberta por Hahnemann a homeopatia e se nós formos ir um pouco mais além através da acupuntura da água fluidificada e do passe magnético espírita isso tudo Renato compõe um complexo de informações que nós como leigos como alunos estudiosos que estamos começando a palmilhar damos primeiros passos para tentar abrir os olhos dos homens para a grandiosidade das forças divinas das forças magnéticas que nos envolvem das forças das forças advindas dos espíritos as intuições dos espíritos e como a lei de causa e efeito nisso tudo está tem uma correlação de forma que nós possamos ao mesmo tempo em que falamos em cuidados com o corpo com o organismo falamos também nos cuidados com a nossa palavra com as nossas atitudes os nossos pensamentos enfim é um complexo de energias da mesma forma que o doutor Marcelo mencionou que haverá futuramente uma conjugação de esforços entre a homeopatia e a alopatia eu acho que essa conjugação vai ser assim muito mais ampla nós vamos falar em moral vamos falar influência dos espíritos vamos falar do magnetismo do nosso corpo o magnetismo da alma o magnetismo da homeopatia da água fluidificada da irradiação que é feita no centro espírita em favor de uma pessoa tudo isso conjugado aliado as forças as leis criadas por Deus relacionando os nossos atos a lei de causa e efeito a lei da reencarnação como irmã gêmea da lei de causa e efeito a lei da sintonia psíquica a influência dos espíritos tudo isso é um composto Renato que vai ter que ser estudado adequadamente meticulosamente com o passar do tempo quando nós falamos na contribuição dessas duas cientistas que acabaram de ganhar o Nobel da química como um sinal dos céus sinal dos espíritos que começam homeopaticamente abrir as torneiras do conhecimento vindos da espiritualidade para o conhecimento da ciência humana esse processo já começou e é um processo extremamente complexo que vai exigir preparo de nós homens enquanto encarnados uma conjugação de esforços com os espíritos em última instância são os detentores dos remédios das técnicas das origens das dores lá da espiritualidade tudo isso vai demandar tempo estudo dedicação para nós entendermos como é que essas coisas todas se encaixam afinal de contas o que tem a ver o fato de você ter um mau pensamento com o seu fígado o que tem a ver o fato de você falar mal da vida alheia com o seu estômago com as suas dores e nós sabemos que há uma íntima relação entre essas coisas agora o entendimento global de todas essas coisas e principalmente agora permitindo que o homem possa começar a compreender nós estamos no beabá ainda isso tudo mostra um sinal que a espiritualidade está contribuindo com a civilização encarnada está gradativamente passando os conhecimentos que vem da espiritualidade a humanidade começa a estar em condições de receber essas informações que vem do plano espiritual e tudo isso em fechados pelo menos para nós espíritas no conhecimento doutrinário espírita falando-se da parte experimental o aspecto científico da doutrina a influência dos espíritos dos fluidos o aspecto filosófico porque que uma pessoa nasce com dor deficiente ou com câncer e o aspecto religioso que definitivamente nos liga às potencialidades do universo religando-nos com Deus ou pelo menos com os seus enviados que dão toda essa cobertura esse acompanhamento para nós pobres encarnados de um planeta de expiações e provas então Renato a coisa é muito complexa o que nós passamos nesse livro é apenas a ponta do iceberg que vai precisar ser estudada profundamente pela humanidade e à medida que o homem for concordando com as ideias de que há influência dos espíritos há influência magnética há influência da moral das atitudes do homem em relação às suas dores seus problemas as doenças que o acometem as deficiências com que ele nasce à medida que isso for se tornando consciente for sendo assimilado pela humanidade nós temos certeza de que nós teremos esse desiderato de Galton concretizado de forma que se possa construir um novo futuro Léon Denis já dizia que todas essas leis não são do espiritismo elas são universais e mais cedo ou mais tarde elas terão que ser assimiladas não apenas pelas religiões pelas filosofias e agora nós estamos percebendo que elas tendem a ser levadas em conta aliás já estão sendo levadas em conta pela ciência médica da matéria a ciência médica dos homens indo indo ao encontro das suas colocações Sidney nosso amigo Carlos Eduardo Luz tem um questionamento a fazer vamos ouvi-lo Sidney temos as academias em que pessoas fazem um grande esforço para manter a forma física para cuidar do corpo físico na sua experiência como palestrante e como escritor o que você recomendaria para que fosse feito em termos de cuidar do nosso corpo espiritual A pergunta é muito providencial Carlos como nós podemos cuidar dos nossos corpos nesse caso não apenas do nosso corpo material através dessas academias a que você se referiu quando as pessoas dão muita importância dão ênfase à forma física na verdade Carlos nós precisamos cuidar das coisas que vêm de fora para dentro e as coisas que vêm de dentro de nós para fora é justa a preocupação daquele que se exercita daquele que busca saúde através dos exercícios das dietas todos nós precisamos realmente cuidar daquilo que ingerimos evitar ingerir substâncias químicas que possam nos trazer transtornos evitar o vício do álcool exagerado da substância química da nicotina evitar coisas nocivas e colocar no organismo respeitar o organismo esta máquina extraordinária que Deus nos dá de presente mas a coisa não para por aí respeito aquele que se exercita que trabalha que vai buscar uma modelação física que cuida da sua alimentação evita o vício evita o excesso exagero para preservar o seu corpo mas nós temos que cuidar também das coisas não apenas dessas que vêm de fora para dentro mas das coisas que vêm de dentro para fora e eu estava falando na minha consideração imediatamente anterior que nós devemos tomar muito cuidado com as forças que gradativamente vamos aprendendo a dominar desde o século 19 quando Allan Kardec antes de conhecer o espiritismo ele já se afeiçoou ao mesmerismo ao magnetismo de mesmer que depois lá adiante ele vai dizer que da mesma forma que as forças dos espíritos o magnetismo dos espíritos se encaixavam perfeitamente no magnetismo de mesmer sendo portanto tendo que ser portanto consideradas como doutrinas irmãs e sem descuidar do magnetismo que estava sendo trazido por Heinemann pegando uma substância dinamizando-a buscando a alma do medicamento para sanar os pontos pretos do nosso perispírito tudo isso é extraordinário e compõe assim um mosaico enorme do qual estamos começando a tomar o conhecimento gradativo estamos vendo no começo da primeira lição percebemos com o passar do tempo que a contribuição da espiritualidade tem sido extraordinária procurando conduzir o homem minimizar suas dores diminuindo as doenças eu verifico hoje quantas vacinas que são aplicadas em nossos filhos nossos netos isso é uma maravilha vai chegar um momento em que a humanidade estará se preservando de muitas dores muitas doenças se prevenindo mas como eu disse não basta verificarmos só o que temos de bom de fora para dentro o que está aqui dentro do nosso interior no nosso espírito isto sim é a causa de muitos males da maioria dos males tanto desta vida como daqueles que trazemos de vidas anteriores e temos que tomar cuidado para não jogar essas coisas negativas da vida atual para as vidas futuras então cuidado com a palavra a maledicência o ódio o ressentimento a atitude desavisada a vingança a desonestidade o prejuízo para o semelhante o apossamento de recursos que não são nossos às vezes que são retirados da cultura da medicina das pesquisas das escolas da segurança tudo isso faz parte da conduta do homem e o homem precisa efetivamente cuidar cada vez mais do seu comportamento tanto na fala oral a fala escrita as suas atitudes o que ele vai veicular no canal de televisão a música que ele vai compor o livro tomar cuidado para trazer sempre coisas positivas boas que renovem que tragam uma contribuição para uma sociedade melhor então eu entendo Carlos que é muito justa a preocupação daqueles que vão buscar a sua forma física a sua comida melhor nós não podemos nos esquecer daquela recomendação de Jesus quando ele dizia não é o que entra pela boca do homem que lhe faz mal mas é o que sai da sua boca é claro que devemos cuidar da alimentação evitar o vício evitar a droga cuidar do exercício físico ter uma dieta balançada nós não podemos esquecer do nosso interior senão nós estaremos transformados em verdadeiros sepulcros caiados que por fora uma bela viola um corpo lindo maravilhoso belo mas por dentro podridão porquanto o que importa efetivamente é a purificação do nosso interior da nossa alma a limpeza completa do nosso perispírito se quisermos efetivamente preenchear uma saúde melhor e definitiva assim como o Carlos Eduardo Luz o doutor Marcelo Occhiuto também completamente sintonizado com os tópicos de sua obra Sidney tem mais um questionamento a lhe fazer vamos então agora fazer uma pergunta ao nosso querido autor Sidney Fernandes nós compreendemos pela história da medicina que desde Hipócrates citado no prefácio de seu livro em aproximadamente 460 a.C. ele dissociou pela primeira vez o tratamento médico de magias feitiços forças espirituais e religiosas trazendo para o campo físico todas as causas e necessidades de tratamento na medicina por ele inaugurada sendo considerado o pai desta arte humana depois adveio a idade média quando grandes sombras se abateram sobre a humanidade e através da religião mal direcionada tudo era originário de pecados e influências espirituais perniciosas fazendo com que o conhecimento científico se apagasse e depois do renascimento aí o que aconteceu? Novamente veio o cientificismo tomar conta do que perdura até hoje negando toda e qualquer influência que o homem não veja e aí estão as causas espirituais portanto a minha grande pergunta para o nosso autor nesta oportunidade é já que nós temos que fazer a reintegração entre a medicina física e a medicina espiritual já que elas deveriam completar-se para a obtenção da saúde integral pelo ser humano como as instituições espíritas em sua visão poderiam contribuir para a conscientização dos profissionais de saúde que já aderiram a doutrina espírita assim como e principalmente aos confrades os nossos amigos e irmãos que já sendo espíritas ainda não tem consciência completa de como deveriam cuidar e tratar de sua saúde muito obrigado doutor marcelo muito obrigado pela sua pergunta pela sua participação não posso deixar de relembrar e dar o crédito pela contribuição que o senhor deu para o nosso livro inclusive pontualmente falando sobre o caso de fernanda que foi um dos casos de que o senhor tratou em seu consultório e gentilmente nos cedeu e que permitiu que nós o adaptássemos para o livro a sua pergunta é extraordinária aliás é o sonho da humanidade conseguir essa reconciliação reconciliação que eu digo porque nós tivemos numa época em que antes da inquisição em que Hipócrates Pitágoras Platão alertaram os homens para os aspectos espirituais das doenças aí viemos como o senhor bem lembrou a época inquisitorial na sombria idade média em que esqueceu-se completamente da medicina da ciência e aí a partir do século 18 19 tivemos uma nova inversão que perdura até hoje quando a parte espiritual do indivíduo foi totalmente abstraída e agora eu não pensei que fosse vivenciar esta realidade atual estamos percebendo um gradativo resgate das questões espirituais por quanto o passe magnético com vários nomes ora com o nome de jurei ora com o nome de toque terapêutico ora com o nome de passe espírita passe magnético começa a ingressar nas universidades começa a se tornar matéria obrigatória eu estive num hospital de Miami no ano passado e que lá dentro existe uma escola de enfermagem que uma das disciplinas é a do toque terapêutico e temos muitos outros exemplos atualmente muitos médicos começam a sugerir a espiritualização do seu paciente por quê? porque pesquisas sérias de indivíduos absolutamente não ligados a qualquer religião chegam à conclusão de que o ódio o ressentimento a falta de envolvimento com causas humanitárias promovem doenças e ao contrário quando o indivíduo começa a perdoar a pensar no seu semelhante na sua sociedade começa a evitar o palavrão a maledicência integra-se em situações melhores em ONGs valorosas respeitáveis os médicos começam a perceber que a pessoa melhora previne doenças a sua pressão cardíaca estabiliza-se é muito difícil uma pessoa não estamos falando de uma pessoa religiosa uma pessoa que dá atenção à espiritualização da sua vida é muito difícil a pessoa entrar no vício e não sair dele é muito difícil alguém o médico o cientista encontrar alguém que esteja espiritualizado contrair ficar preso a um vício qualquer então nós estamos segundo essa sequência de temporal que o doutor Marcelo nos trouxe estamos ingressando numa nova fase e o livro doutor Galto o construtor de futuros é apenas a notícia de que isso começa a acontecer esse novo casamento essa nova reaproximação entre a espiritualidade e a medicina agora o que que nós essa é o cerne da pergunta enquanto instituições espíritas podemos fazer o lançamento desse livro é um dos esforços palestras tocando nesse assunto se as pessoas querem realmente saúde elas tem que cuidar da sua alma e com isso os profissionais da saúde confrades nossos médicos que pensam que cuidam desse assunto vão propalar essa nova mensagem de que é preciso cuidar da alma porque automaticamente o corpo vai responder então eu entendo que esse trabalho já se iniciou já se fala há muito tempo nesse assunto e agora parece que abriram-se as comportas e a medicina começa a levar em conta realmente esse fator mas eu entendo o doutor Marcelo que este não é um assunto apenas para a doutrina espírita assim como Leão Deni diz que as leis que estão sendo propagadas foram veiculadas pelo espiritismo são leis universais essa também é uma lei universal a influência da espiritualidade na saúde do homem e esse é um trabalho que tem que ser feito sim pelos adeptos da doutrina espírita com palestras livros programas lives mas eu entendo que daqui a alguns tempos isso vai se alastrar de tal forma que vai ser uma bandeira que vai ser defendida e levada por outras filosofias cientistas como já começa a acontecer e no livro que estamos lançando hoje temos algumas conferências de Galton mostrando o interesse médicos pelas suas técnicas pelas suas informações e isso não é ficção isso já está acontecendo gostaria de mostrar aqui a capa do trabalho do Sidney Fernandes uma publicação da editora SEAC Doutor Galton construtor de futuros sempre lembrando que a livraria do Centro Espírita Amor e Caridade está à disposição para recebê-lo para que você possa adquirir mais essa obra pelo site pelo site da editora SEAC o editora SEAC ponto com ponto BR você também pode adquirir a obra a partir do dia 10 nós teremos o livro à disposição nas lojas da Jalovia aqui na nossa cidade em Bauru no Empório Cultural nos dois shopping centers aqui da cidade nosso tempo está se esgotando quero agradecer a presença dos convidados ao Carlos Eduardo Luz muito obrigado pela presença Carlos doutor Marcelo Oquiuto também foi muito importante aqui na ajuda para as nossas reflexões e peço agora ao Sidney Fernandes o escritor que faça suas considerações finais é com você Sidney muito obrigado Renato obrigado ao doutor Marcelo pela sua presença pela contribuição que deu ao nosso livro ao querido Carlos Luz que sempre está disposto ele que é um grande entendido ele conhece esse assunto muito melhor do que eu e sempre tem colaborado também com as nossas revisões dando as suas sugestões quero agradecer você Renato pela organização destas lives que estão fazendo um sucesso superando as minhas expectativas ao Jônatas que está aí conosco ao Theo ao Reginaldo Viana que está lá embaixo na rádio a Lúcia Turini que está levando esta bandeira do livro espírita tanto na livraria como na editora SEAC o meu reconhecimento o meu agradecimento sincero pela atenção que ela está dando ao livro espírita e essa questão que me foi formulada no final pelo doutor Marcelo Chuto que contribuição que as instituições podem dar eu entendo que o SEAC o Centro Espírita Moricalidade de Bauru está dando uma contribuição valiosa com as suas lives seus programas sua TV seu rádio sua rádio a sua editora eu acabei de receber aqui na minha casa a vinda de um motorista lá do SEAC pedindo que eu autografasse dois livros olha só que esforço em relação a esse pobre humilde escritor me sinto lisonjeado e feliz que a obra esteja sendo do agrado então o SEAC está de parabéns por todo esforço que está fazendo nessa pergunta providencial Renato que você colocou para nós de como que as instituições podem colaborar podem contribuir para a construção de um novo futuro eu entendo que o SEAC está construindo esse futuro assim como o Galton o personagem ficcional está dando a sua contribuição na vida prática o Centro Espírita Moricalidade de Bauru através de você Renato de todos os meninos da Raro da TV e da Lúcia e todos que se esforçam nesse sentido estão efetivamente dando essa contribuição para que haja esse reencontro esse liame esse essa reatação de esse reatamento de laços entre a espiritualidade e a ciência médica vamos deixar o convite aqui a todos que nos acompanham estaremos novamente amanhã quinta-feira dia 8 continuando esse trabalho de divulgação da obra do Sidney Fernandes às 15 horas onde estaremos refletindo e conversando acerca de assuntos propostos no livro do Sidney amanhã então às 15 horas continuaremos o nosso trabalho obrigado a todos que estiveram nos acompanhando que possam ter recebido as informações e as vibrações que foram aqui emitidas até a próxima está aí então terminamos aí encerrando mais uma edição aqui sobre o lançamento do livro do Sidney Fernandes aqui na nossa editora SEAC deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês gostaria de pedir que você que gostou do nosso conteúdo deixe seu curtir aí tanto no nosso facebook quanto no nosso youtube compartilhe a nossa edição e nos vemos amanhã um grande abraço a todos tchau tchau tchau